E aí pessoal, tô na área, estou presente aqui hoje na Stealth, vim buscar esse perfeito controle que eles fizeram pro canal. Eu não tenho palavras pra descrever esse controle galera, de verdade mesmo. Os botões aqui vocês conseguem ver que ele tem um detalhe laranja, mas você consegue ver os botões certinho. Tem clique de mouse em todos os botões, tanto aqui nos gatilhos. Insano galera, eu sinceramente não tenho palavras pra descrever o controle, tem 4 pedals aqui, tem a grip também, você pode ver o detalhe aqui ó, pra você poder ter uma melhor aderência segurando o controle. Insano demais, só tenho a agradecer a galera da Stealth aqui. E aproveitando que eu vim aqui galera, peguei esse controle insano que vocês estão vendo aqui, vim mostrar outras coisas que eles tem também pra você poder personalizar o seu controle, tá? Eu estou aqui com outro controle também de Playstation 5, no caso esse aqui tem 2 pedals como vocês podem ver, tá? Só que o detalhe desse controle aqui pra galera que curte é o seguinte galera, ele tá usando aqui no lado direito o analógico de torque, tá? Então ele tem essa outra pecinha aqui ó, e o que você pode fazer? Você pode simplesmente desconectar essa parte aqui, tá? Conectar essa outra aqui ó, e você ter um controle com o analógico da dura normal. Ah, eu vou jogar um jogo de tiro de novo, você desconecta e você vem e coloca aqui também ó, tá? E ele tem um detalhe galera, não sei se vocês vão conseguir ver, que aqui ó, ele tem uma chavinha que você pode deixar o analógico tanto mais mole quanto mais duro, pra você ter uma melhor mira, uma melhor preferência aí quando você tá jogando. Bem bacana né? Gostei bastante também dessa função, tá? Ah galera, aqui não posso deixar de mostrar pra vocês, tá? Esses dois aqui são analógicos, tá? E eles tem uma função diferenciada, que esse analógico aqui é o anti-drift, tá? Esse aqui é do Xbox e esse é o do Playstation, tá? Então se você quer colocar o analógico anti-drift, tá cansado de passar raiva aí com o seu drift no controle, manda o seu controle pra Stealth aqui que eles podem colocar também, ou se você vai comprar o seu controle, você pode pedir pra eles colocarem esse analógico anti-drift e você vai eliminar esses problemas aí da sua vida, tá? Tem mais controles aqui também galera, o do Xbox, como você pode ver, muito bonito também, pra você que curte ó, tem uma grip, os pedals aqui, top demais também pra galera do Xbox que quer também. Ah, tem do PS4, pra você que joga no PC e curte o controle aí do PS4, tem também, esse aqui tem dois pedals, ó, aqui, o A-Grip também, pra dar aquela aderência pra jogar, esse aqui é do COD Vanguard, né, pra galera que é fã do COD, muito top mesmo esse controle aqui, né? Legal demais isso do Fortnite, pra galera que é fã também, tá? E voltamos aqui galera, pro nosso controle do canal, que simplesmente insano, não vejo a hora de chegar em casa pra poder jogar pra esse controle, pra galera que curte ó, controlão, top demais, tá ligado que a coroinha aqui é porque o controle hoje domina o cenário, então tá aqui pra você que tem interesse também, só mandar uma mensagem pro pessoal da Stealth, no site também tem bastante coisa, você pode tá adquirindo o seu, não esquece de usar o cupom CALSEIRA, porque daí você ganha um descontinho lá na sua compra, né? Cara, eu poderia ficar o dia que eu tô olhando pros controles aqui, viu? Mas é melhor do que olhar, é jogar, então eu vou nessa aqui, eu vou fazer a playzinha aqui com esse controle que eu tô seco, galera. Vocês viram aí um pouco dos vários tipos de customizações que você pode fazer no seu controle lá na Stealth, também mostrei alguns controles também, mas cá estou eu com o controle, já tô jogando com ele há uma semana e queria passar pra vocês um pouco do feedback, meio que um review sobre o controle depois de ter jogado praticamente a beta toda no DMW3, joguei também o Warzone no controle e, bom, a princípio, galera, muitos de vocês, claro, vocês sabem pra que que funcionam os pedals, né? Tá aqui, né? Pra vocês que não entendem ainda, você pode apertar o botão de pular e agachar, né? Sem tirar o dedo do analógico, isso ajuda bastante. E no caso, esse meu controle, ele tem 4 pedals, então eu aperto bolinha, X, triângulo e quadrado. Todos esses botões aqui, eu aperto com os pedals, por isso nas gameplays vocês não percebem eu apertando esses botões, porque eu aperto tudo aqui atrás, beleza? Bom, em relação, galera, ao clique de mouse, clique digital, enfim, algo que muitos de vocês, a princípio, não entendem muito pra que serve, não entendem muito como que isso pode funcionar e te ajudar na gameplay. É estranho falar, é estranho poder explicar pra vocês, mas você, em algum momento da sua vida, já deve ter usado um mouse jogando no PC, certo? Você já imaginou um mouse sem o clique? Só você apertando o botão e ele fazendo a ação, mas não tem aquele cliquezinho, sabe? Não existe? Então, é muito estranho, é muito estranho. E depois que você coloca o clique nos botões do controle, é muito estranho você jogar sem, porque o clique, galera, ele te dá uma precisão muito boa, porque você sabe que, além de você apertar o botão em si, você tem aquela resposta tátil do que... O aperto seu vai ser aplicado na gameplay, entendeu? Então, o meu outro controle do MW, ele tinha os cliques só nos gatilhos atrás, que ajuda pra caramba também, porque o clique, galera, ele faz o meu gatilho aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês, ele não desce mais do que isso, tá vendo? Certo? O máximo que ele desce é isso, porque ele tá com o clique. Não sei se a câmera vai focar ou não, mas enfim, ele desce bem pouco o cursor. Então, pra galera que gosta de atirar rápido com pistola, por exemplo, o clique ajuda bastante, tá? Mas esse controle em si, ele tem clique em todos esses botões aqui e também aqui, galera. Então, assim, ficou muito mais preciso pra eu poder mirar, muito mais preciso pra eu poder atirar, porque eu consigo, além, como eu falei pra vocês, além de atirar no jogo, apertar o botão, eu tenho uma resposta tátil. Você sente o clique apertando o botão, entendeu? Então, é muito diferente a sensação de apertar o botão com clique do que sem clique, tá? Mas, como eu falei pra vocês, é difícil poder explicar, porque você só vai entender depois que você jogar com um controle que tenha o clique de mouse nos botões. E esse aqui, até nesses botões também tem. Então, eu gostei bastante. Já me adaptei bastante a esse controle aqui. Tô usando todas as funções que eu queria utilizar. Tô conseguindo aplicar o Winsnake muito mais fácil nas gameplays do COD. Então, gostei bastante, galera. O controlão tá aí pra vocês. Curti muito jogar. É esse Agrip aqui. Ele melhorou bastante a pegada no controle, né? Porque ela fica meio lisa, mas com o Agrip, ele dá uma pegada diferente no controle. Muito bom pra jogar. Gostei bastante. Você pode comprar não só esse controle aqui, como os outros controles que eu mostrei pra vocês aqui. Ou outros tipos que você pode ver no site da Stealth. Usando o cupom Calzeira, você tem um desconto lá, tá? Que vai poder te ajudar aí, beleza? Em relação aos cliques, galera, e qualquer outra customização que você fizer, Você vai na parte de acessórios e você vai adicionando tudo que você quiser de funções a mais pro seu controle. Se você quiser com quatro pedras, clique só nos gatilhos atrás, clique em todos de cima, clique aqui também nesse. Cada parte você vai adicionando lá no parte de acessório, adicionar o carrinho e você consegue ir montando o seu controle lá bonitinho, E personalizar da maneira que você quiser. Tem vários temas, várias customizações e você pode deixar ao seu gosto, beleza, galera? Não esquece de usar o cupom Calzeira pra você ganhar um desconto lá, tá bom? Esse vídeo aqui foi pra mostrar um pouco mais desse controle aqui, galera, tá perguntando. Eu acho que no site lá ainda não tem, mas se você mandar uma mensagem pra eles, já começam a fazer um controle desse aqui do canal pra vocês. Muito legal esse controle aqui, galera, eu que meio que montei basicamente ele todo, o design, né? Então eu coloquei aqui as munições caindo, montei aqui o lobo do lado, coloquei, enfim, eu que basicamente montei a customização desse controle aqui E gostei bastante do resultado em poder trazer um controle, não só por conta de ser do tema do canal, Mas também um controle muito bonito pra vocês, que vocês aí que tiverem interesse merecem também. Fechou, galera? É isso, até o próximo vídeo, não esquece de usar o cupomzinho lá pra ganhar um desconto, Aproveita que agora com a volta do MW3, né, teremos de novo o slide cancel, e com o controle competitivo é muito mais fácil de fazer. Então é só a hora de abraçar seu controlão lá, fechou? Até o próximo vídeo, galera, tamo junto, valeu!